Flor de Lótus aqui no Santana Parque, uma loja de produtos importados de Bali, da Indonésia, da Ásia inteira. Tem muita coisa bacana, né Ed? Tem, tem decoração, temos aromatização de ambiente, temos linha corpo, velas, presente em geral. E esses produtos vocês podem ver no blog e também no Facebook. Flor de Lótus.